Boa tarde na sociedade jaraguense, meu nome é Leu, sou do Núcleo de Controle de Vetores de Jaraguá e vim informar para vocês um pouquinho sobre o nosso fumacê. Nosso fumacê voltou depois de 15 anos, a gente está com ele aqui porque o número de notificações de dengue está com mais de 1.200 casos e a gente está priorizando no momento os setores com maior número de dengue que é o primavera, hoje está sendo feito o primavera, primavera 3, sonho verde e a tarde o tema da mata. No horário das 5 da manhã às 9 e das 5 da tarde às 9 da noite e a gente pede a colaboração da população para estar abrindo porta, janela, eu sei que 5 horas da manhã está frio, mas põe o despertador para dar uma despertada em vocês para a gente tentar minimizar os problemas que a dengue está trazendo para o nosso município. E um outro lembrete, o fumacê mata simplesmente os mosquitos alados e não as larvas. Então a gente continua pedindo incessantemente que vocês colaborem na limpeza dos quintais porque não adianta matar um mosquito se o filhote dele está dentro do quintal. Então a gente pede essa colaboração de toda a população jaraguense para diminuir os números de casos de dengue no nosso município. Desde já, muito obrigada e qualquer dúvida estamos aqui no Núcleo de Controle de Retores da Secretaria de Saúde. Tchau. Tchau. Tchau.